Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal Ateliê Diogo T.A.E. Crochê Bom pessoal, eu estou aqui hoje aqui no Sequeira Marinha aqui de Santa Mara para estar mostrando, é para vocês, tá bom? Linhas, pano de prato, aviamento, barbante, cama, mesa, banho de tudo um pouquinho também para suas casas e quanto para o artesanato é para vocês também, tá pessoal? E também passando mais um recadinho, é para vocês pessoal que o Sequeira Marinha vai estar, já começou aqui também a abrir aos domingos, tá bom? É a partir das 8 horas da manhã, tá bom pessoal? Que eles começaram a atender aqui aos domingos o que foi a partir do dia 18 agora, tá bom? Então como que hoje vocês estão vendo esse vídeo aqui hoje, tá bom? E vocês não sabiam, tá bom? Ao domingo eles estão atendendo a partir das... A partir das 8 horas, tá bom pessoal? E também, tá bom? Lembrando vocês, tá bom? Que o Sequeira Marinha está fazendo esse envio para todo o Brasil e também vem aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo pessoal, tá? Eu vou deixar contar tudo deles diretamente pelo WhatsApp, tá bom? Assim vocês passam a quantidade de exato que vocês precisam e o Sequeira Marinha vai pedir vocês também, tá bom? E o horário de funcionamento aqui de segunda a sábado é a partir das 7 horas da manhã, tá pessoal? E aos domingos, a partir das 8 horas da manhã, tá pessoal? Então, se você está novo, você se inscreva aqui no canal ativa o sininho na opção toda para toda vez que eu for estar postando vídeos novos vocês vão estar recebendo todos os vídeos que eu for estar postando, tá bom? E não esqueça de estar deixando aí o seu joinha que assim o YouTube vai estar entendendo que vocês estão gostando e vai poder compartilhar para mais pessoas para mais pessoas sabendo aqui e conhecendo aqui o canal, tá pessoal? Então, quanto isso, roda a vinheta! Tchau! 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 Bom, pessoal, voltando aqui, tá bom? Agora mostrando aqui para vocês aqui um pouquinho diferente, tá bom? Estou começando mostrando aqui para vocês, pessoal esses caminhos de mesa, tá bom? elas são com rendas, é também, tá bom? Sempre tem modelos novos, tudo é para vocês, tá? Não é diferenciado, mas lembrando vocês, pessoal que os valores são, é diferenciado, tá bom? É só vocês, tá? É vindo aqui na loja para estar conferindo as cores, as estampas, tá bom? Mas o valor, pessoal, do caminho de mesa com renda é a partir de R$10,99, tá bom? E os valores são diferenciados, tá bom? Por isso que eu falei para vocês que é a partir de R$10,99, tá? E os valores são diferentes, tá bom? Como que tem aqui também, ó Esses aventais também, ó Da marca EKN É também, tá bom? Como muitos de vocês já trabalham com os panos de prato da marca EKN, sabe? Que é de ótima qualidade, tá bom? E também tem aqui, ó Uma novidade aqui para vocês também, ó Da marca EKN Esse avental infantil também, tá, pessoal? Que está saindo R$3,00 cada uma Tá bom, ó Tem na cor preta Na cor bege E na cor branca também E na cor marrom também, tá, pessoal? Na cor cinza tem bastante opção de cores, tá bom? E Aqui está também, ó Já para adulto É também Tem esse aqui também, ó Que é da marca Deixa eu ver É confecção Né É É para série, tá bom? Tá também, ó Custa R$5,00 também Tá bom? E tem esses caminhos de mesa aqui, ó Pequeno É também que sai a R$9,90 É também, tá bom? Como tem bolsas Mochilas Tá? É travesseiro É também, tá? E aqui são as partes aqui, ó Dos utensílios Para suas casas É também como luva É de botijão É capa Para a tabua de passar É também, ó Tem cortina Para 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 pia Também tem bastantes opções Tem Tem cortina Para box Tem touca Tem luva Tem batimão Tem Cap Para Cadeira É também, ó Como vocês podem conferir Tem utensílios Aqui, ó Né Para suas Né Cozinha também Tá bom? Tem abridor de garrafa Também de Champagne Também, pessoal Aproveitar que a gente Já está Já Já Né No Chegando já No Natal Que essa semana Sai a Treze e cinquenta Para vocês Abrir o seu O seu champanhe Também Tem aqui também Para estar pegando No sorvete Outro tipo Também Tesoura Tem bastante Opções Também, tá? Com uma agulha De costura Agulha de crochê Linha Tem bastante Opções também De material Aqui É para vocês Aqui no Cerqueiro Amarinho Aqui De Santa Mar Próximo ao Lago Treze Tá, pessoal? E mostrando aqui Agora para vocês Ó Tá, bom? Os outros utensílios Também Que tem baralho Tem Fita de cetim Como vocês podem conferir Também Tá? E ali tem Os aventais Tá? Como vocês podem conferir Tem os aventais Tem as Tem as tintas E os pincéis também Tá, bom? E aqui, ó São os panos Não é pintado a mão Tá, bom? Os kits aqui De pano Aqui em Petwork Também com viés Bastantes opções Também E também É uma novidade Aqui também, ó Mostrando aqui Para vocês, ó O pacote aqui, ó Com os panos De prato Sai a R$39,90 Deixa eu ver Quanto que vem aqui, ó Pacote com Doze Panos aqui, ó Tá vendo? Por R$39,00 Por R$36,90 Tá, pessoal? Também é uma ótima opção Para vocês, tá, bom? Com bastante estampas Variados, tá, bom? O pacote, ó Com doze panos De prato Deixa eu ver De qual marca Aqui, ó E Ritotex Também, tá, bom? Com bastantes opções Também É para vocês, tá, pessoal? Mostrando aqui Mais um pouquinho Aqui para vocês Tá, bom? Como que eu sempre Venho mostrando aqui Para vocês, pessoal Os panos de prato Quintado à mão Né? Os das bonecas Aqui, ó Junto com Né? Com o do Mickey Sai por R$6,90 Tá, bom? E o de flores E de frutas É Também, tá, bom? E Cortado aqui Na beirada Sai por R$6,50 Cada uma Tá, bom? E mostrando ali Para vocês Ali um pouquinho Geral ali Da loja Já também, tá, pessoal? Que agora Eu vou estar Encerrando essa parte aqui Tá, bom? Que Como que eu sempre Venho falando aqui Nos outros vídeos Tá, bom? Por conta Né? Dar uma música aqui Para deixar Mais a loja Mais animada Então Eu prefiro Não estar É Pedindo para estar Baixando Não Tá, pessoal? Então Eu vou estar Encerrando essa parte Por aqui Mas Eu vou continuar Mas sem estar Falando os valores Tá, bom? Bom, pessoal Continuando aqui Mostrando aqui Tá, bom? Aproveitando aqui Um pouquinho Também, ó Vai Como vocês podem ver Ó Tem aqui também Já os panos aqui Já com É com crochê Tá, bom? A R$5,50 Tá, bom? Da marca Pé de Galinha Tá, bom? E os barrados Aqui em inglês Aqui também Com esses barradinhos Também sai A R$4,40 E R$3,14 Também, ó Tem bastantes opções É Também Tá E mostrando aqui Para vocês agora Também, ó Aproveitando aqui Mostrando aqui Os panos aqui Das bonecas Né? E estampado Já com crochê Tá, bom? Que está saindo Deixa eu ver A R$15,00 E Não É o É o de coração Pessoal Desculpa, tá bom? É tipo zero Errado Tá bom? O de coração Pessoal Está saindo A R$15,90 Tá bom? Como vocês podem conferir Tem bastantes opções Aqui E agora sim, tá pessoal? O uso das bonecas Estampado A mão Tá? Que também Está saindo A R$14,90 Com bastantes opções Aqui, ó De modelos É também Tá? E mostrando aqui Para vocês Aqui, ó Rapidinho Também, ó Mais Toalha Lavabo Tá bom? Aqui Só está Só as partes Aqueles Das toalhas Lavabo É também Tá bom? Que eles separaram Tá? Com bastantes opções Aqui De preços Também Tá? E mostrando ali Rapidinho Para vocês São A sua área De banho Rosto É Exatamente Tá pessoal? E ali Onde fica Os panos De prato Que vai Para o envio De vocês Tá pessoal? Que são Os pacotes Com cinco panos É também Tá bom? E aproveitando Mostrando aqui Também Para vocês Os panos Estampados Aqui Tá bom? Os das bonecas Tá? Como vocês Podem conferir Tem bastante Tis opções Agora De coisa Aqui Tem aqui A da boneca De trança Na cor Rosa Tá bom? Na cor Lilás Na cor Amarelo E também Na cor Preto E na cor Verde Também E laranja Também Tá pessoal? E a de Camponesa Também Chegou Bastante Panos Aqui Também Na cor Verde Laranja Rosa Marrom Também E outras Cores Também Tá pessoal? E também Que não pode Tá faltando Aqui No cerqueiro Amarinho Os panos Das bonecas Ster É também Com bastante Opções De cores Como vocês Podem conferir Também E a Da oriental É também Com bastante Opções De cores Também Tá bom? E a da Sapeca Também Como vocês Podem conferir Também Com bastante Opções De cores Também Chegou Também E a da Bianca É também Tá pessoal? Também Com bastante Opções De cores Chegaram Aqui No cerqueiro Amarinho Tá bom? Como que Estava em Falta Um tempo Desse Tá bom? Mas eles Abasteceram Aqui Tá bom Pessoal? Esses Seis panos Aqui Que eu mostrei Para vocês Quanto O da Bianca O da Sapeca A da Oriental A Esté A Camponesa E a De trança Pessoal Tá bom? Sai a 3,80 Cada Uma Tá bom? E 3 Por 11 Tá bom Pessoal? Os panos De prata Aqui Os das bonecas Estampados Tá bom? Ela é Diferente Aqui Dos panos Nos pintados A mão Tá pessoal? Então Eu falei Aqui Os 6 Panos Aqui Vou contar Aqui É para vocês 1 2 3 4 5 5 E 6 Panos Aqui 6 Modelos De Digo E boneca É para vocês Sai a 3,80 Cada Uma E 3 Por 11 Tá pessoal? E agora Continuando Mostrando Aqui Para vocês Os fios De malha Tá bom? Chegou Também Novidade Aqui Para vocês Pessoal Começando Aqui Mostrando Aqui O fio De malha Da Supremo Tá bom? Sai a 9,90 Tá bom? Ele vem 500 gramas Tá pessoal? O fio De malha Da Supremo Tá bom? Com Bastante Descrição De cores Também E o fio De malha Da Himalaia Tá pessoal? De 1 Kilo A 14,90 Tá? Mas Lembrando Vocês Que os preços Podem estar Variando Que vai Depender De quantas Gramas Tem No fio De malha Da Himalaia Tá pessoal? E Também Chegou Novidade Aqui Também Para vocês O Big Cone Da Euro Rama Tá bom? De 1 Kilo 800 Tá bom? Só vou Pausar aqui Pessoal Para confirmar O valor Se é Realmente Tá pessoal? Para não Falar O preço Errado Para vocês Tá bom? Então Pessoal Voltando Aqui Ó Tá bom? Agora falando O valor Real Para vocês Do Big Cone Da Euro Rama De 1,800 A 41,90 Tá? Pessoal É o mesmo preço Do Big Cone Da Supremo Também Tá bom? Então Mais uma Novidade Aqui Para vocês É Também Do Big Cone Da Euro Rama Tá bom? E mostrando Aqui Para vocês Os outros Valores Do Ecosoft Da Euro Rama A 16,90 Como vocês Podem Conferir Tá bom? Com Bastantes Opções De cores É Também E O Ecotrama Também Da Euro Rama A 9,90 E o Supremo Colo A 12,00 Também Tá pessoal? E o Supremo Flores Brilho A 15 Barroco Natural A 34,90 E o Supremo 24 Fio A 23,90 Também Tá bom? Como vocês Podem Tá Conferindo Aqui No Víde Aqui Junto Comigo Aqui Tá Bom? Com Bastantes Opções De cores É Pra Vocês Tá E Mostrando Aqui Pra Vocês Pessoal Tá Bom? O Barbante Da Apolo Tá Bom? Quanto Aqui Tem O Barbante Da Apolo Aí De vez De quando Aparece Aqui O Barbante Da Teixo Piratininga Também Tá Bom? Com Bastantes Opções De cores Quanto Aqui O Barbante Da Apolo Da Euro Rama E Da Supremo Pessoal Tá Bom? As Três Marcas Saia R$14,90 Também Tá Bom? No Cone De R$600,00 Tá Bom? Lembrando Vocês Pessoal Que O Né Os Barbantes Na Ordem 8 Tá Bom? Eles Não Vêm Com 60 Gramas Tá Pessoal Como Aqui O Da Apolo Vem 470 Gramas E O Da Supremo Também 470 Gramas Deixa Eu Ver Se Eu Acho Aqui O Da Tá Bom? Então Agora Vou Encerrar Essa Parte Tá Bom? Que Começou Aqui O Volume Tá O Som Tá Pessoal Então A A De Agora Não Vou Falar Mais Os Preços Tá Bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É também E tem um pouquinho de maior também aqui Escrito bem-vindo, mas em inglês Tá bom, ó A R$34,90 É também, tá bom E tem esse tapete aqui também, pessoal Pra vocês colocarem também na porta Das suas casas É também, ó Que é chamado de macarrãozinho, tá pessoal Eles são super macios É também confortável E alguns outros estilos também Aqui também, eles também tem Tá vendo, como pá, vassoura É também, ó, tem tapete Tá bom, pra suas salas Tá bom, pra sua casa também Vou ficar aqui um pouquinho de longe Vou dar uma geral aqui pra vocês Como que tá ficando aqui, ó A terceira loja aqui do Cerqueira Marinho, tá pessoal E aqui, ó, tem tapete aqui, ó De bem-vindo É também, ó, o maior Tá bom, que a medida dele é R$60 Por R$90,00 Ele sai por R$34,90 Tá bom, e tem o menor também Tem aqui escrito aqui, ó, bem-vindo também Ele sai por R$14,90 Tá também, tá pessoal E mostrando aqui, ó, mais aqui, ó Pra vocês aqui, ó O sapete É também, ó Tá? Então, pessoal Graças a vocês também Aqui, ó Que muitos de vocês Vêm aqui na loja Presencial Tudo E muitos de vocês também Que faz O pedido Pra Pra estar entregando Na casa Só de vocês É também, tá bom A conquista De cada um de vocês Pessoal O Cerqueira Marinho também Vai estar, né Agradecendo Vocês Tá bom Por estar ampliando Mais aqui A loja É É também, tá pessoal E também, né Eu também vou estar agradecendo Também A todos vocês também Tá Por Né Por Né Por eu estar divulgando aqui O Cerqueira Marinho Aqui também, tá bom Então eu vou estar agradecendo A cada um de vocês Por essa conquista É também Que o Cerqueira Marinho Está É fazendo É também, tá pessoal Então pessoal Essa aqui, ó É a terceira Loja aqui Do Cerqueira Marinho Tá bom Estão A cada dia Vão estar ampliando Cada vez mais É Também, tá bom Ó Então mostrando aqui Só um pouquinho Aqui É pra vocês Tá pessoal Que eu uso Os tapetes aqui É Peludo Também, ó Tá E mostrando ali, ó Ele aberto Como que fica Na sala de vocês Também, tá pessoal Então Pra saber mais Tá bom Eu convido A todos Dos vocês Tá A estar vindo aqui Conhecendo aqui A loja É Pessoalmente Tá bom Ou Né A vocês Também Né Tá É Conhecendo aqui A loja Também Através do Do meu vídeo É Também, tá pessoal Aqui embaixo Na descrição Só no vídeo Eu vou deixar O contato deles Quanto pelo Né O Whatsapp Tá bom Né Quanto pelo Instagram E quanto pelo Face É É Também Tá bom Pessoal Pelo Whatsapp Pessoal Tá bom É Pra vocês Fazer O envio De vocês Tá bom Vocês Passam A quantidade Exata Dos produtos Que vocês Que vocês Querem Tá bom Como linha Pano de prato Uticílio Pra casa Também Tá bom E o CEP De vocês Tá pessoal Que assim Vai estar facilitando Quanto o atendimento De vocês Quanto o atendimento Das meninas Que sempre Vão estar atendendo Vocês Que vai ser Mais rápido Possível Tá bom E depois Que vocês Passou Tudo A quantidade De Tudo Certinho O CEP De vocês Aí elas Vão passar O valor É Pra vocês Tá pessoal Aí depois Vocês podem Estar Escolhendo As cores As estampas Também Tá bom Se vocês Souberem A marca Pessoal Dos panos Nos Nos É Também Vai estar Facilitando Mais ainda O atendimento De vocês E das meninas Também Tá pessoal Então Eu agradeço A todos Vocês Pra atenção E o carinho Tá bom Até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau